Música Beleza, eu sou o Tima E hoje galera, estou iniciando aqui mais um vídeo de Minecraft E esse vídeo aqui vai ser jogando com meus inscritos aqui no meu mundo novo, tá bom galera? Então antes de começar o vídeo, já vai se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda, deixa seu like e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos E também, aqui na descrição vou deixar alguns canais aqui dos meus amigos para vocês se inscreverem, beleza galera? E também, vai lá no meu Instagram, segue eu lá, meu Instagram se chama arroba Thiago Matheus Vieira Então vamos lá para o vídeo, né galera? Começando o vídeo, aqui no meu mundo, aqui no YouTube, tá? E eu vou estar mostrando tudo para vocês, beleza galera? O primeiro vídeo do ano aí, né? De 2021, né? Então vamos para lá, né? Então, agora eu vou tirar aqui a chuva Pronto Então, eu vou começar primeiramente, né? Mostrando aqui o mundo para vocês desde o começo, desde onde eu comecei Tem algumas coisas ainda para terminar, as casas, essas coisas também Aqui ó, já dá para vocês verem essas casas aqui, tá? Também estou construindo essa minha casa aqui Vou entrar para vocês verem, para vocês verem como que está, né? Aqui ó Está bem legal mesmo, né? Aqui vai vir uma mesa aqui Aqui a cozinha para cá, uma sala Está bem legal Aí Para os lados aqui vai ter mais casas ainda, que é uma casa Aí tem outras casas aqui E para cá, né gente? Eu fiz essa praia aqui, tá bom? Não foi tão difícil fazer Mas a trabalho, né? Aqui ó A casa está aqui Ops A praia, né? Falta terminar ainda Então ao passar dos vídeos aí Vocês vão ver A cidade aí Eu termino na cidade, né? Aí vindo para cá, ó Tem o McDonald's Também não está pronto ainda Só falta só fazer o teto E o drive, né? E o estacionamento também Que vai ficar da hora Aqui, deixa eu ver Aqui é um lugar de empregos E aqui é uma churrascaria Que a gente vai montar ainda Aí aqui está o O minha skin, né? Meu boneco aqui, né? Aqui ó Para vocês verem meu boneco aqui do lado direito, né? Para mim está Aqui do lado aqui Isso E quem fez esse boneco Foi o O Renan Meirelles Do canal, né? Renan Meirelles Também aproveita lá e vai lá no canal dele Vou estar deixando aqui na descrição também O canal dele também, né? O O link do canal dele, tá bom? Então passam lá nos canais Que estiverem aqui na descrição, beleza? Aqui É um hospital aqui Que eu estou fazendo, tá? Ó Ah Aqui tem banquinhos Umas pessoas colocaram, então Aqui tem as camas, né? E descendo para cá A gente volta Vou também mostrar para vocês A montanha russa, né, galera? Mas primeiro aqui, ó Vou fazer várias lojinhas assim De roupas Essas coisas Aqui tem mais uma loja de roupa Aqui também, ó Tá bom? Vamos entrar nessa loja aqui Aqui, ó Ficou bem da hora mesmo O aldeão ali Representando O dono da loja, né? Aí aqui, ó Vou fazer um zoológico E uma ideia que eu tive aqui De fazer também nesse zoológico Aqui, ó Tá os animais para cá Tá bom? Aqui, ó Os pandas Os porcos As ovelhas Burro aqui Coelho Também tem uma ovelha ali Não sei porquê, né? Aqui uma vaca E os cavalos aqui E os cachorros também Aí o que eu tive uma ideia Aqui eu vou fazer uma lagoa Aí eu estou fazendo uma escada aqui Que quando a gente for descer As pessoas descem E vão nadar com os golfinhos, né? Aí eu vou colocar golfinho Tudo aqui na Nessa lagoinha, né? Aí quando terminar Agora, gente Vou andar aqui na montanha russa Para vocês verem, tá bom? Eu vou pegar aqui o carrinho Pronto Aqui, ó Agora eu vou pegar o carrinho Vou colocar aqui Agora, ó, gente Vocês vão ver Como que é Essa montanha russa Que é muito alta Tá muito alta A gente não tem russa Daíra Olha aqui A poupa já vai passar das nuvens Quando a gente desce Quando a gente chega lá no poupa E depois a gente vai descer Aí dá para ver todas as nuvens Aí eu fiz uma montanha russa reta Mas depois a gente vai fazer uma outra É mais, assim, da hora, sabe? Que vai ser bem top Outer também Aqui Esse caminhozinho que eu fiz aqui, ó Que é para eu voltar para a cidade Para as pessoas não se perderem, né? Quando sair da montanha russa Tem nada aqui do lado, entendeu? Aí eu só fiz só para as pessoas não se perderem Entendeu? Aqui só vai reto Daqui a pouco já vai dar Dá para ver ali, ó O castelo aqui da Disney, ó Tá vendo? Aqui, ó Chegamos aqui De novo na cidade Ah, e agora eu vou mostrar Um sistema aqui Que eu fiz aqui Os de fogos, ó Aí eu ensino vocês, tá? Vão como que faz, ó Ok, toque E, gente, próximo vídeo Se vocês quiserem Eu trago aqui para vocês É um elevador Que eu vou fazer, tá bom? É um elevador simples De dois andares, tá? Pode ser Tanto para casa Essas coisas aqui no Minecraft, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês Como que eu faço esse elevador Tem dois tipos de elevador Um que é menor Que só cabe duas pessoas E o outro que é o maiorzinho Que cabe quatro pessoas Mas eu não sei Como que vai exigir mais andares, né? Aí com o passar do tempo aí A gente vai Eu vou vendo Se dá para fazer com mais andares Né? Então, gente É... Para finalizar esse vídeo Só vou estar Terminando aqui Essa parte aqui da grama, tá? Para colocar mais esses blocos Então eu vou pegar aqui Os blocos das cores, tá? Bloco laranja aqui E é isso, né? Aqui é um bloco laranja Amarelo Para rosa Acho que já está bom já Ah, vou pegar um outro bloco também Não É, tá bom Vou pegar um cinza também Não sei Agora eu vou Deixar esse espaço aqui Bem bonito mesmo Ah, então Se o próximo vídeo vocês quiserem Deixem nos comentários Se vocês querem Vender ou fazer O elevador, né? Ou é... Eu terminar na Kia Disney Vocês que decidem aí É... É um dos dois, tá bom? Aí vocês falam aqui No comentário Beleza, galera? E... Não esqueça também De deixar o like, tá bom? Para ajudar a gente E também Ativa as notificações Para você Não perder todos os vídeos Os vídeos saem Em dia de quinta-feira Que eu estou começando De novo Com o canal, né? Dei um tempinho aí, né? Do fim de ano Eu já parado com o canal Agora estou voltando Aqui, né, galera? Estou travando um pouco Estou travando um pouquinho Gente Mas vamos Aí próximo vídeo Ou vocês querem Eu termino assim A montanha-russa Caso que vai ser difícil Acho que vai dar Um vídeo inteiro Terminando essa montanha-russa Por causa que tem que colocar Essas cercas aqui Entendeu? Aí pelo tamanho Da montanha-russa Acho que vai dar um vídeo inteiro Para que a mente Mais um pouco ainda Para mim terminar Um pouco a Disney Tá bom? Então é isso Aí vocês Escolhem nos comentários Colocam aí nos comentários Tá bom? Que tipo de vídeo Que vocês querem É que eu traga Próxima semana Aqui no manifesto Beleza? Agora eu vou Por o bloco rosa Depois vermelho Depois uma outra Sequência ali De novo Próxima semana Ô gente E próximo vídeo Se vocês quiserem Eu posso estar Chamando aqui Meus inscritos Aqui para jogar Também aqui no mundo Tá bom? E se você Quer inscrito No canal E não tem Mano, certo? Se você quiser instalar É a versão 1.16.40.2 Beleza, galera? É Instala no Google Mesmo É de graça Beleza? Aí você Instala no Google E também o mundo Se chama aqui Youtubers Para vocês verem Youtubers Ali em cima Também se vocês quiserem No No Não Desinstalado E instalado Essa versão Né? Aí Eu fiz a escola Aí eu coloquei O nome do mundo Escola Para youtubers Né? Mas aí se vocês quiserem Pode pedir nos comentários Que eu faço a escola Também Beleza? Faço a escola também com a ajuda dos meus amigos aqui, tudo, tá? Agora o bloco azul escuro, né? Peraí. O bloco azul escuro e depois o rosa. Isso. Agora o rosa, depois o roxo. Então, eu tenho que buscar o... pegar o bloco roxo e depois... Tá. Aqui ó, tá travando um pouquinho aqui, ó. Tá meio bugado aqui, às vezes acontece isso mesmo, tá bom? Então, rosa, deixa eu ver... roxo. Ups, gente, peraí. Saí sem querer do Minecraft, beleza, galera? Já tô voltando pro mundo aqui de novo. Então, vou ter que pegar um bloco roxo e esse daqui também. Tá. Esse e o bloco roxo, pronto. Ah, vou botar coisa não, viu, gente? Vou mudar daqui. Gente, aqui... Essa parte aqui da Disney ficou bem bonita mesmo. Vou dar um oi pra essa pessoa que entrou, né? Tá. Tá. Tchau, 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 tchau. Deixa eu ver quem entrou. Ah, mas ele deu oi aí pra vocês, é que já vai dar. Agora, eu vou colocar um bloco assim, pra ver que não bloquei ainda, mas... Ah, vou colocar um bloco aqui. De membro, tá bom? Pronto, coloquei ele de membro. Então, gente, já tô finalizando aqui... Agora, eu vou colocar um bloco vermelho aqui. Então, lembrando vocês aí de deixar o like pro YouTube recomendar aqui os vídeos, né? E também ativa o sininho de notificações pra você receber os próximos vídeos de quinta-feira, beleza, galera? Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos. Compartilha o vídeo, o canal aí nosso com todo mundo, com sua família, com seus amigos e tudo. Beleza, galera? Então, falou! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! Fui!